Passou rápido né? 30 segundos passa muito rápido, a sua vida também tá passando e você pode viver ela com muito mais plenitude, se cuidar da sua saúde, que é combustível pra gente viver outras coisas boas da vida, como amor, como convívio com seus familiares, então vamos cuidar da saúde juntos a partir de agora. Crônicas ou agudas, inflamatórias ou mecânicas, as dores nas articulações atingem pessoas de todas as idades e gêneros e podem ter, na verdade, uma série de motivos. E as dores articulares, elas costumam envolver a cartilagem, o revestimento articular, o ligamento e os ossos. E elas são classificadas entre agudas e crônicas e entre inflamatórias ou atraumáticas, bastante termo técnico aqui né? Ou ainda mecânicas e traumáticas. Cada uma delas se manifesta de uma forma e as causas são as mais variadas possíveis, podendo ser desde consequências de uma gripe, presta atenção, ou uma lesão ocasionada por uma torção, queda, contusão e aí assim por diante. E a gente quer entender melhor e identificar cada uma das dores articulares, entender quando é o momento de procurar um especialista, quando a gente pode se tratar em casa e pra isso nós vamos conversar hoje com o ortopedista Dr. Matheus Francisco, lá do Hospital Adventista de Manaus. E você também vai participar com a gente. Sempre nós deixamos aqui o nosso WhatsApp aberto pra você, pra que você possa tirar a sua dúvida ou trazer aqui o seu caso, contar como é que você conseguiu se superar ou tem se superado. O nosso número é o seguinte, 12 98266 0004. Ou ainda você pode usar esse QR Code aqui, olha, isso, tá mais pertinho aqui hoje. Isso. E aí você vai ser encaminhado pro nosso contato, basta você mirar a câmera do celular pra ele e aí vai abrir aqui o nosso contato direto do WhatsApp. Combinado? Tô esperando, hein? Dr. Matheus, bem-vindo ao Vida e Saúde, tudo bem? Teru, muito bom dia, tudo bem com vocês? Muito. Grande abraço pra vocês. Nós agradecemos, obrigada por participar com a gente mais uma vez. Dr. Matheus tá sempre aqui presente, falando de saúde em geral, hoje dores articulares. Eu quero saber o seguinte, doutor, quais são as partes do corpo que mais são acometidas pelas dores articulares? Ou seja, quais são as mais comuns? Ok, sempre é um prazer estar com vocês, uma boa tarde, não é? E hoje nós estaremos falando sobre um assunto extremamente importante, viu, Teru? É uma das causas principais nos nossos consultórios, que são as dores nas articulações, não é? São as dores nas juntas, né? As pessoas conhecem, são as dores nas juntas. Mas então, vamos destrinchar um pouquinho o que causa essas dores, não é? Quais são as suas causas e o tratamento também. Artrite e artrose, a gente vai depois descrever sobre isso aí, qual a diferença disso aí. Então, é sobre dores articulares. Doutor, eu queria saber o seguinte, será que homens ou mulheres sofrem mais com a artrite? E também eu quero saber se existe uma faixa etária que sofre mais. Eu fiz uma brincadeira agora aqui com o pessoal do Entre Família, né? A gente, depois dos 40, parece que tudo começa a ficar mais dolorido. Mas é verdade que as dores articulares, elas podem acometer todas as faixas etárias? É verdade, as dores articulares, eles acometem desde a criança, na sua tenra idade, até o mais idoso, né? É claro, existe uma classificação dessas dores articulares e as causas também são distintas. Então, por exemplo, na criança, você tem artrite juvenil, é muito frequente na criança, né? Isso pode acontecer na criança, pode acontecer no adulto também. O importante é um diagnóstico muito bem feito para que o tratamento seja um tratamento adequado, não é? Eficiente para aquele problema específico. Doutor, vamos aqui mostrar quais são as principais doenças que causam essas dores nas articulações? Vamos mostrar aqui na tela. Aí a gente tem a primeira tela, olha, o próprio envelhecer, né? Lesões e artrite. Muito bem, Teru. Então, olha bem, nós temos as artrites. O que é artrite? Iti, esse sufixo iti, significa inflamação, né? A artre é a articulação, então seria a inflamação das articulações, tá? Essas inflamações têm causas, por exemplo, causas autoimunes, ou seja, o próprio organismo, ele entende certas proteínas como inimigas e começa a combater essas proteínas, ocasionando as inflamações nas articulações. Exemplo, lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, né? Tem na tela aqui, vamos colocar na tela, pode falar, doutor. Gota também não é autoimune, mas também seria uma inflamação. Isso, gota seria já a causa metabólica, não é? Nós temos o próprio reumatismo mais conhecido, né? O reumatismo, artrite reumática. Então, são inflamações ocasionadas pelo próprio organismo, que entende as proteínas articulares como inimigas, não é? É muito comum isso na criança, nos jovens, adultos e também no idoso. Então, essas inflamações, elas têm que ser diagnosticadas corretamente e tem um tratamento específico para isso, né? E aí tem outras artroses, aliás, outras artrites, inflamações articulares, que são de origem mecânica, né? É já uma origem que corresponde aí aos atritos diários que nós temos no nosso dia a dia. Então, aí já é uma outra situação, é um desgaste articular que culmina com uma inflamação articular, que é uma osteoartrite. Ainda, doutor, eu estou vendo aqui que as causas são as mais variadas possíveis. Ainda tem o caso da chikungunya, da fibromialgia e da chondromalácia patelar, que são também causas de dores nas articulações. E engraçado que algumas são, assim, sintomas da doença, mas permanecem depois da cura. É verdade. Nós temos, por exemplo, as causas infecciosas, que pode ser vírus, bactéria, não é? Pode ser qualquer doença que a gente tenha, principalmente nas vias aéreas superiores, essas bactérias, esses micro-organismos, eles se destacam e vão lá na articulação provocando as artrites. Por exemplo, as infecções das vias aéreas superiores em crianças, muitas delas resultam em artrites, não é? Então, aí a importância, realmente, do cuidado em relação às inflamações, mesmo que sejam inflamações à distância. Isso pode ocasionar um acometimento das articulações. E vale ressaltar aqui que essas inflamações, quando é muito crônicas, não é? Ou seja, o tempo ali com essas inflamações nas articulações, ocasionam, então, o desgaste, a destruição da camada protetora das articulações, que são as artroses, que já é uma fase mais adiantada da artrite. Tá. Agora, é o seguinte, doutor, nesse momento em que a gente está vivendo de coronavírus por aí, muita gente tem reclamado de dores nos ossos, nas articulações, durante a doença e também após a cura. Como é que o coronavírus afeta os ossos e essas articulações? Na verdade, não apenas o coronavírus, né? Os vírus, de uma forma geral, as bactérias, elas liberam toxinas. E essas toxinas, elas podem acarretar essas inflamações articulares, bem como também inflamações em qualquer outra área do corpo, né? Normalmente, as pessoas sentem muitas dores nos músculos, não é isso? Nas articulações. Ou seja, esse acometimento, ele pode ser em qualquer local do nosso organismo, devido ao processo toxêmico que essas doenças acarretam. E tem gente aí que demora, realmente, muito tempo para a remissão desses sintomas, que são sintomas residuais, no caso, do coronavírus. Doutor, é o seguinte, parece que agora, com o frio, as articulações tendem a doer mais. Por quê? Isso é um fato? Ou é só a nossa percepção de dor que fica aumentada porque a gente acaba se contraindo, talvez, por causa do frio? Não, isso é fato, né? Como eu já falei no início, nós temos, por exemplo, inflamações, que são inflamações metabólicas e inflamações de ordem autoimune. E com isso, vem juntamente com o quadro clínico a rigidez articulada. Eu acho que você já deve ter visto aquelas articulações, por exemplo, das mãos, que ficam enrijecidas e os dedos da mão ficam deformados. Entortados, aham. Então, você tem uma rigidez natural. E com o frio, você tem uma vasoconstrição e essa rigidez piora. E piorando essa rigidez, a cápsula articular, a bolsa, que são os amortecedores, aí você ocasiona uma constrição dessas estruturas, um encurtamento dessas estruturas e, consequentemente, a dor piora, então, nessa situação de frio. Doutor, chegou uma interação aqui que eu quero trazer nesse momento, porque eu sei que o senhor gosta muito dessa área também. Vamos trazer. A Sandra Barreto está perguntando aqui, aí de Manaus, ó, doutor. Doutor, sofro muito com dores nas juntas e, inclusive, no dedo indicador. Como faço para viver com mais qualidade de vida? A pergunta de um milhão de dólares aqui, porque todo mundo que vive com dor quer realmente ter mais qualidade, quer se livrar das dores. Inclusive, a gente preparou aqui, doutor, alguns passos bem, assim, pontuais para ajudar, quem sabe, a resolver aqui a questão da Sandra, representando de muita gente. Ó, vou começar com isso aqui, o senhor pode falar. Então, as dores, viu, Sandra, a sua pergunta é muito pertinente. Vai depender da causa das dores. Então, tem que afastar dores de origem autoimune, metabólica, até genética tem nisso aí, não é? A própria gota, né? Artrite gotosa. E a gente vai parar aí nas artrites mecânicas, por exemplo, o aumento de peso, a obesidade, exercícios físicos mal executados, né? Academias, onde você encontra aí vários exercícios mal executados. O pessoal gosta de ir para a academia para ganhar músculo e não pela saúde propriamente dita. Então, são vários fatores, tanto fatores intrínsecos da própria pessoa, quanto fatores de fora também, que a gente tem que ver isso direitinho, fazer exames e tratarmos adequadamente. Maravilha. Doutor, então, olha, primeiro caso para evitar dores nas articulações seria fazer essa análise que o senhor mencionou aí, descobrir a causa, mas aí tratar também as outras questões que envolvem saúde no geral, né? Controle do peso. O senhor mencionou aí, atividade física feita de maneira errada pode piorar o quadro, mas é indicado a atividade física para quem quer se livrar das dores ou evitá-las, não é? Com certeza. Na atividade física, você tem o alongamento da cápsula, dos tendões, dos músculos, e você acaba, então, tendo um resultado satisfatório. Mas, ao mesmo tempo, o exercício mal executado, ele ocasiona lesões graves nas articulações. Então, aqui a gente orienta para que você pratique essas atividades de forma moderada, que o seu corpo consiga suportar e, de preferência, com um profissional da área que possa te orientar para que você não tenha lesões muito sérias que possam comprometer a sua qualidade de vida, né? Ok, ok. Doutor, olha aqui uma outra estratégia para evitar dores, abandonar o tabagismo. Ainda ontem falamos sobre o tabagismo aqui também, mas por que o cigarro complica a questão das dores articulares? Então, o cigarro, você encontra um cigarro para substâncias tóxicas, né? E as nossas articulações, elas não suportam essas toxicidades. Então, assim, tanto o ponto de vista da produção orgânica mesmo, que a gente produz substâncias tóxicas, né? Daí a importância do exercício físico para você poder eliminar isso. Um bom sono, por exemplo, é importante para você eliminar as toxinas, né? A boa alimentação, a alimentação saudável também é importante para as nossas articulações. Então, tudo que é tóxico, tanto fabricado internamente, quanto o que nós introduzimos de dentro para fora, com certeza irão aí afetar as articulações. Com certeza. Além disso, doutor, olha, dar um alívio para os pés. O alívio é importante, né? Aí tem o relaxamento. Ou seja, os exercícios físicos, eles devem ser focados tanto no fortalecimento muscular, no alongamento e também no relaxamento. Vou virar aqui, ó. Então, alongamento, relaxamento. Relaxamento. E aí, massagem ajuda. Pode ser uma compressa também, ou sei lá, uma hidroterapia, que é o escaldapés. Escaldapés, isso ajuda bastante, principalmente a questão circulatória, né? Que é importante aí para a saúde das nossas articulações. Então, é um conjunto de situações, não é? Para que a gente possa ter as articulações, articulações saudáveis. E outra coisa, as articulações precisam muito, que nós chamamos, do envelope, não é? Ou seja, é a parte externa que sustenta as nossas articulações, que são os músculos, os tendões. Eles precisam ser muito bem trabalhados para que confiram aí um suporte adequado para as nossas articulações, evitando, assim, os desgastes. Nós encontramos, inclusive, hoje, adolescentes, né? Pessoas muito jovens, já com as articulações detonadas, né? Isso por quê? Porque não há aquele cuidado da manutenção desse envelope externo, que é a nossa musculatura. Doutor, agora é o seguinte, o senhor falou de alimentação, falou de algumas atitudes ali muito importantes para a melhora dessas dores, mas a gente sabe que a alimentação, ela pode ser, como o senhor disse, né? Tudo que a gente põe para dentro, ou que a gente já produz internamente, pode ser tóxico ou não. O que a gente tem aqui agora, que eu queria que o senhor comentasse, é que podem ser, por exemplo, analgésicos naturais. Eu tenho aqui, olha, o alecrim, a unha de gato, a cúrcuma e também o chá verde. Eu vou tomar isso aqui ou eu vou fazer um chá e vou fazer com pressa? Qual é a indicação, doutor? É, o tratamento natural é muito bem-vindo, porque o organismo responde bem a esse tratamento. É importante você ter sempre uma orientação para profissionais, que realmente, hoje nós temos profissionais da área natural, né? Então, tem chás, tem em forma de pomada, que o pão está em cima. São alternativas de tratamento, que realmente a gente encontra ali o resultado, né? É um tratamento natural. Então, é muito bem-vindo, sim, dentro desse arsenal terapêutico das artrites e das artroses. Agora, não se esqueça de você realmente ter uma atenção especial para a musculatura, essa estrutura que mantenha as suas articulações. E também os exercícios repetitivos, né? A vida moderna que a gente leva hoje, a gente tem movimentos muito repetitivos. É importante que a gente tenha cuidado sobre esses movimentos também. Doutora, a gente, nas nossas pesquisas aqui para fazer o Vida e Saúde hoje, a gente pesquisou que também alguns produtos naturais podem ser passados em formas de pasta, de óleos, né? Hortelã-pimenta, por exemplo, o cravo, a pimenta caiena, o ômega 3, o resveratrol, que são anti-inflamatórios aqui, essas cápsulas, né? Mas esses daqui são elementos que realmente trazem aquela sensação de ardor ou de calor ali naquela região. Então, agora é o seguinte... Melhora a circulação, né? Melhora a circulação, sim, promovendo ali o aumento de células também de defesa. Agora, quero saber o seguinte, no caso de uma dor aguda, eu devo procurar um médico ou eu posso fazer uma compressa em casa? Qual é a sua orientação, doutor? Teru, excelente pergunta. A dor aguda seria a artrite, né? Ou seja, quando você tiver essa dor aguda caracterizada pelo edema, eritema, ou seja, está quente, está vermelho, aquela dor aguda, você deverá ou deve procurar o profissional. Sabe por quê? É porque essa inflamação, ela pode ser de origem infecciosa. E infecção articular é uma coisa dramática, entendeu? Então, assim, quando o diagnóstico é precoce diante de uma artrite infecciosa, nós temos condições de drenar aquela articulação, de tirarmos todo o material curulento e salvarmos a articulação. Então, assim, não é toda a artrite que você deverá recorrer às medidas alternativas domiciliares em casa. Você deve procurar o médico, sim, descartar coisas mais sérias e aí ficarmos apenas com uma artrite mecânica, por exemplo, que aí é tratado de forma mais moderada. Tá certo. Olha, mas uma coisa ficou muito clara aqui. O médico profissional vai fazer a parte dele, o fisioterapeuta, o educador físico, mas a gente pode fazer a nossa parte, livrando o fardo do organismo de toxinas, de alimentos que são inflamatórios. Então, a gente pode fazer a nossa colaboração. Chegou uma interação que eu quero ver aqui, na nossa tela, a Tiziane mandou aqui. Minhas juntas estalam demais. Isso é normal? Boa pergunta, Tiziane. Tem gente que só estala, doutor. Nem sente dor, mas fica aquele creque, creque. Isso é indício de alguma coisa ruim? Essa pergunta é muito frequente no consultório, né? Tem gente que vê no consultório só para ver essa questão. Na verdade, assim, existem vários fatores que desencadeiam esses estalos. Se esses estalos não virem associados com dor, a gente fica mais tranquilo, né? Então, você tem um encurtamento de uma cápsula, uma rigidez articular bem fisiológica. Isso não tem nenhum problema. Agora, se esses estalos vierem com dor, aí sim, é de se preocupar. E outra coisa, tem gente que gosta de estalar os dedos, não é? Acho que você deve ter visto. Aí fica estalando os dedos, parece que fica um negócio... Um jogo. É um vício, né? É, um jogo ali. Então, a gente recomenda para que você não faça isso, né? Isso não é bom para as suas articulações. Você pode ter ali microtraumas nessas superfícies articulares que podem desencadear aí uma artrite ou uma artrose no futuro, tá bom? Boa, boa. Obrigada, doutor Matheus, mais uma vez por nos ajudar aqui com um tema tão importante. Realmente, a gente quer viver mais sem dores. E o senhor, mais uma vez, nos ajudou aqui. Obrigada também ao Hospital Adventista de Manaus, Daniel e sua equipe aí que estão sempre aqui nos assessorando. E, doutor, até uma próxima. Obrigado, Teru. Um grande abraço aí para toda a equipe, tá ok? Um abraço, um abraço. Um abraço. Ó, a gente vai fazer um rápido intervalo agora na volta, você já sabe, tem a sétima passo. Então, se prepara para a sua bigode com o Tânia Santos por aqui. Ela vai mandar embora o sedentarismo, vai te ajudar nessa busca tão importante de se livrar das dores e de prevenir problemas hoje e lá na frente, tá? E ainda hoje tem receita de tofu de forno para você. Não sai daí, não. Vida e saúde está demais.